Eu vou deixar meu querido Rio Grande Aventureiro, ai, esqueceu do nosso juramento Saí correndo como as folhas secas Que sem destino acompanhando o vento Peguei meu pingo e bati rastro afora Hoje eu mudei este meu pensamento Não vale a pena gastar uma bala Ai, ai, no costado do mau elemento Estou morando neste chão paulista Deixo a querência e muito sofrimento Meu apelido é Gaúcho Alegre Ninguém conhece meu padecimento Eu canto jote lá do meu Rio Grande Ai, meus olhos choram, mas eu não lamento Eu brinco e danço com toda a moçada Mas tudo dentro do regulamento Eu canto moda que até as veias chora A morenada quer em casamento Meu coração é como a flor do campo Ai, que ela nasce e morre no relento E aí, que ela nasce e morre no relento E aí, que ela nasce e morre no relento